E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram aí a semana? Tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui para o canal ensinando como baixar o jogo Friday Night Funkin' aqui para o PC. A gente vai usar esse site, itiu, acho que é assim que se pronuncia. E eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição ou no comentário do vídeo. Mas antes eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo para que ele consiga alcançar mais pessoas e mais pessoas conheçam aqui o canal, tá bom? Então bora para o vídeo. Então assim que você clicar no link, vai abrir essa página e a gente vai pesquisar aqui o nome do jogo, o FNF. E aqui ele já vai aparecer para a gente. É esse aqui. Aí vocês clicam. Então vai abrir essa página. E aqui embaixo a gente vai ter a área de download. Então a gente vai conseguir baixar para Windows, para Mac e para Linux também. A gente aperta aqui. Aqui ele vai pedir uma doação. Mas a gente pode apertar aqui, não, obrigado. E aqui você vai escolher qual você usa. Como eu uso o Windows, então eu acesso essa parte aqui, download. E aqui ele já vai começar a baixar. Eu já volto com vocês assim que ele baixar o arquivo. Gente, o meu aqui já baixou. Então você vai procurar na pasta, onde é que ele está. A gente vai clicar com o botão direito e aqui embaixo, extrair para. Ele vai criar uma pasta para a gente com todos esses arquivos. A gente vai aguardar um pouquinho. Eu já volto. Muito bem. E aqui a gente tem o arquivo que a gente acabou de extrair. E ele criou essa pasta para a gente. Então você pode pegar essa pasta e colocar na sua área de trabalho. Então aqui já temos o nosso jogo. A gente entra na pasta e a gente vai procurar aqui o aplicativo. Vou clicar aqui para a gente ver. Está funcionando certinho. Bora ver. Então aqui a gente vai colocar o modo história. E a gente tem todas as semanas. Vai até as sete. Tem até mais uma por aqui. Vou colocar play para vocês verem. Então aqui está funcionando direitinho. Gente, eu estou com uma dúvida aqui. Vocês conseguem jogar no teclado? Eu gosto de jogar no controle, sabe? Eu acho no teclado bem difícil. Mas me conta aqui que eu estou curiosa. Alguém consegue jogar no teclado? Eu não consigo. Mas ó, deu certo. Para eu jogar, eu gosto desse aplicativo aqui. Não sei se vocês já conhecem. Vou abrir aqui rapidinho. Mas eu baixei ele. Eu configuro o controle. Aí eu consigo jogar. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Comenta aqui se você conseguiu, se deu certo. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Eu também já gravei um vídeo aqui para vocês. Como jogar mods do Fortnite Funk. Lá pelo site GameBanana. Eu vou deixar aqui o link também na descrição. Ou o card. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? E se esse vídeo te ajudou. Já deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Eu vou estar postando mais vídeos aqui. Sobre mods de Fortnite Funk. Então ativa o sininho para vocês não perderem. Um beijo e até o próximo vídeo.